Bom, estou aqui com o Rian, jogador sub-14 da equipe do Império, que hoje eu estou empatando 2x2 contra o Comando S aqui pela Supercopa MV Esporte de Futsal. Fala um pouquinho aí para a gente sobre essa partida e o que você acha que faltou para o time sair daí com a vitória. A gente foi... a gente foi... foi muito duro o jogo contra os caras. Eles estavam bem, deram muita pressão aí na gente e para a gente só faltou finalizar. Acho que faltou capixar um pouquinho nas finalizações? Sim, faltou capixar bastante. Vocês tomaram o gol bem cedo, você acha que faltou também um pouquinho de atenção da equipe, talvez? Sim, faltou muita... faltou marcação ali também. Dormimos no primeiro tempo lá. Então, boa sorte para você e para a sua equipe nas próximas partidas. Obrigado.